Abri o quarto Fiz uma festa no quarto Vida de separado Queria festejar Vieram mulheres apetitosas Com elas roça-roça E a música a bombar Bateram à porta Eu fui abrir Fiquei corado Quase a explodir Tão poderosa Que mulherão Foi pancada no meu coração Abri o quarto A minha ex Ela entrou louquinha E pediu mais uma vez Abri o quarto A minha ex Eu fiz amor com ela Da meia-noite à seis Eu fiz amor com a minha ex Da meia-noite à seis Abri o quarto à minha ex Noite, romance, amor e vinho No meu quarto alugado Estava bom demais Sexy Sexy Vestido apertadinho Chamando-me amorzinho Ela queria mais Naquele momento Ela pediu E toda a gente Dali sair Foram embora E ela ficou O quarto alugado A fazer amor Abri o quarto à minha ex Ex Ela entrou louquinha E pediu mais uma vez Abri o quarto à minha ex Eu fiz amor com ela Da meia-noite à seis Eu fiz amor com a minha ex 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 Também a noite às seis Ex 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 Abri o quarto à minha ex Naquele momento Ela pediu E toda a gente Dali saiu Foram embora E ela ficou No quarto alugado A fazer amor Abri o quarto à minha ex 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 Ela entrou louquinha E pediu mais uma vez Ex Ex Abri o quarto à minha ex 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 Eu fiz amor com ela Da meia-noite às seis Ex Ex Abri o quarto à minha ex 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 Ela entrou louquinha E pediu mais uma vez Ex Ex Abri o quarto à minha ex 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 Eu fiz amor com ela Da meia-noite às seis Ex Ex Eu fiz amor com a minha ex 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 Da meia-noite às seis Ex 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 Abri o quarto à minha ex 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 Ex